Atenção mulherada, o Vuky Vuky vai convocar todas vocês pra ralar Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Rala 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 hei na boca da garrafa Vuky 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 Que mandou Quero ver você rala Alahê, alahá, alahê, alahá Alahê, alahá, na boca da garrafa Alahê, alahá, alahê Alahê, alahá, na boca da garrafa Esse é o novo lançamento, tu não vai querer parar Não é a dança da bundinha, a dança da garrafa Vai, vai, vai é sendo testendo, 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 testendo Na boquinha da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa Na boca da garrafa Alahal ha, lalah rei, alahalá, lala Alahal ha, lalah rei, na boca da garrafa Vuki, vuuki, 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 que mandou Queiro, quero ver você ralar Alah rei, alahá, alah rei, alah ha Alah rei, alahá, na boca da garrafa Alah rei, alahá, alah rei Alah rei, alahá, na boca da garrafa Esse é o novo lançamento, tu não vai querer parar Não é a dança da bundinha, a dança da garrafa Vai, 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 é sendo tecendo, 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 tecendo Na boquinha da garrafa Vai, vai, vai ralando na boquinha da garrafa É na boquinha da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa